O amor de Deus é um grande, não de repente Que não fuja, que não grita E nós sabemos que é valente E nos vamos, há descondidas O melhor é que Deus nos deu das nossas vidas E vidas, vidas E Deus nos deu das nossas vidas E vidas, vidas E Deus nos deu das nossas vidas E vidas, vidas E Deus nos deu das nossas vidas E vidas, vidas E Deus nos deu das nossas vidas E vidas, vidas E vidas E vidas, 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 vidas E vidas E vidas, vidas Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.